Olá, aqui é o Dr. Vitor Proença, especialista em carreiras biomédicas aqui do IBAP Curso. E deixa eu te perguntar uma coisa, você comete algum desses seis erros do seu currículo? Então, presta muita atenção, porque muitos candidatos são desqualificados logo na entrega do currículo, no envio do currículo, porque eles cometem algum desses seis erros, tá? Na área biomédica isso é muito comum, então eu vou passar pra você, pra que você não cometa mais esses erros, tá bom? O primeiro deles é currículo muito longo. Quantas páginas tem o seu currículo? Três, quatro, cinco ou mais páginas? Isso pro currículo LATS, que é pra área acadêmica e pra área de pesquisa, é muito normal. Mas pro currículo pra área laboratorial, indústrias, de uma maneira geral, entre outras áreas da área biomédica, farmacêutica, etc., o currículo indicado é no máximo duas páginas, tá? Então existem formas pra você resumir, colocar os tópicos específicos do seu currículo pra que ele seja mais resumido, sucinto, mais direto, mais claro, tá? Sem muita enrolação. Diferente do currículo LATS, que é mais pra área acadêmica e pra área de pesquisa, que basicamente é uma obrigatoriedade nessa área, né? Então, se você tá procurando emprego em laboratório, de uma maneira geral, ou em algum outro lugar relacionado com empresas privadas, de uma maneira geral, faça o seu currículo com no máximo duas páginas, tudo bem? Eu sei que é um pouco difícil, principalmente você que já tem mais de 5 ou 10 anos de experiência, você resumir. Mas o meu LATS, por exemplo, tem mais ou menos 15 páginas. Publicação de artigo científico, livros, resumos de congressos, bancas e etc. Mas quando eu faço o currículo pra área mais laboratorial, por exemplo, quando eu elaboro um currículo pra indústria farmacêutica, um cargo do tipo, eu já preparo um currículo resumido com no máximo duas páginas, eu excluo várias outras coisas que não fazem muito sentido nesse momento, tudo bem? Outro ponto muito importante sobre erro de currículo são os erros de ortografia e gramática. Se você não imprime o seu currículo e revisa esse currículo, dá uma lida, ou passa por uma pessoa, dá uma lida, antes de você enviar, e você comete algum erro de gramática, ortografia, ou erro em termos técnicos da área também, tá? Que são muito importantes, principalmente de uma área específica na qual você trabalha, se você tá cometendo esses erros, é muito possível que o seu currículo seja excluído logo nos primeiros segundos, tudo bem? Então presta muita atenção nisso, leia com o currículo impresso, faz isso que eu tô te falando, tá? Porque é muito mais fácil pra você visibilizar, você visualizar os erros que tem de digitação, por exemplo. Então presta atenção nisso, porque muitos recrutadores, principalmente psicólogos, analisam esses perfis, tudo bem? Outra coisa, ausência de dados de contato no currículo, ou então um e-mail errado, um e-mail com erro de digitação, um telefone errado, número de WhatsApp errado, perfil de LinkedIn, o link, né? Errado, tá? Então presta muita atenção e revisa isso, antes de você enviar o seu currículo, porque muitas vezes os recrutadores não conseguem entrar em contato com a pessoa pra chamar pra uma entrevista porque não tem dado de contato correto, ou então fornece um telefone fixo de um lugar que ela não mora, um telefone de recado, né? Que a gente fala muitas vezes, apesar de hoje não ser tão comum, mas às vezes um celular que não funciona mais, já trocou de número, então presta atenção nisso, porque muitas vezes inviabiliza o convite pra uma entrevista, tudo bem? Outra coisa, falta de objetivo e objetivo específico, tá? Não é qualquer objetivo. Sabe aqueles objetivos que algumas pessoas colocam no currículo do tipo trabalhar e colaborar pra essa grande empresa crescendo profissionalmente, etc? Não faz isso, tá? Se você escreve um objetivo tão generalista que ninguém sabe pra que área você quer trabalhar, você tá cometendo um dos erros mais graves do seu currículo, tudo bem? Quem muito quer, nada tem, é basicamente isso. Eu sei que no início da sua carreira, muitas vezes você ainda não consegue definir muito bem qual a hora de atuação que você vai trabalhar, ou que você quer buscar, né? Na verdade, você já deveria ter definido ao longo da sua graduação, tudo bem? Mas é muito importante você conhecer a empresa e os cargos, as áreas que existem nessa empresa, e o que se faz nesses cargos, tudo bem? Porque daí, de repente, você pega... Vamos dar um exemplo num laboratório de análises clínicas. Você pega um cargo de coletador. Você sabe exatamente o que a pessoa faz na coleta, na área de coleta. Por exemplo, coleta de sangue, qual a sequência de tubo, qual o procedimento exato, ou ainda, triagem e distribuição de material. Que tipo de material, como que faz, se é por leitura de código de barras, etc. Ou ainda é uma área mais analítica, mas é análise na parte de hematologia, ou análise na parte de citopatologia, sei lá. Então, o que você tem que entender é o que você quer do seu objetivo profissional, ou não é nada disso. É trabalhar com laboratório, mas é na área de representação técnica, vendas técnicas, tá? Ou, sei lá, na área de imagem, por exemplo, você quer atender diretamente o paciente, processar as imagens, não sei, você tem que entender quais são os procedimentos que acontecem nessa área que você quer trabalhar, e mais especificamente, na empresa na qual você está buscando uma oportunidade, tá? Hoje é muito fácil você conseguir isso no LinkedIn, conversa com alguém da empresa e verifica os processos, tá? Cria mais conexão para facilitar, de repente, uma indicação posterior, tudo bem? Então, crie um objetivo que case, que seja muito aderente, né? Que é o termo específico, com a área para a qual você quer se candidatar. Se você está procurando áreas diferentes, você tem que fazer currículos diferentes, tudo bem? Não mande o mesmo currículo para todas as áreas, esse é um erro muito comum, tudo bem? Então, objetivo específico. Ah, o que é objetivo específico? Analista de laboratório biomédico, por exemplo, ou trabalhar como professor universitário, ou professor da área da saúde, ou coordenador de cursos, também vai depender do seu objetivo profissional. Atuar como MSL, atuar como Clinical Research Specialist, ou alguma coisa do tipo, né? Dependendo do cargo específico para o qual você está se candidatando. Você tem que entender os termos da área, beleza? Então, isso é muito importante. Pega no LinkedIn, digita lá os termos, e usa um termo desse no currículo, adapta, analisa o perfil das pessoas da área, que eu tenho certeza que você vai acertar, beleza? Outra coisa muito importante, resumo de qualificações, ou resumo profissional, depende do tipo de currículo, a gente gosta de chamar de resumo de qualificações. São frases, vai? Três, quatro frases, mais ou menos, diretas, tá? Mostrando resultado, basicamente. Então, profissional com grande, sólida experiência na área de análises clínicas, auxiliando a implantação de XYZ. Então, isso é muito importante. Profissional com experiência em coleta de sangue, processando X amostras, ou coletando X amostras por dia, sei lá, e você vai ter que analisar qual que é um KPI, que a gente chama, né? Que é um indicador de performance, tá? Da sua área. Isso é muito importante você conhecer. Que indicador que diz que você é muito bom naquela área? Se você ainda não conhece, comece a pesquisar sobre isso, tá? Indicadores de performance na área laboratorial, ou controle de qualidade, para você entender dentro de um laboratório quais são padrões de qualidade, tá bom? Então, o resumo de qualificação é uma frase de impacto que chama muito a atenção do recrutador quando ele analisa o seu currículo, tudo bem? Outro erro muito importante que as pessoas cometem, muitos biomédicos cometem, ao preparar, elaborar um currículo, que é experiência sem descrição. Por exemplo, você coloca lá professor universitário. Tá, mas você foi professor universitário de química, bioquímica, farmacologia, fisiologia, anatomia, foi do que exatamente? Para que curso que você deu aula? Nutrição, biologia, farmácia, sei lá. Ou ainda, você trabalhou como analista laboratorial. Beleza. E aí, em que área? O que você fez? O que você atingiu de resultado para a empresa? Tá? Então é isso que o recrutador vai analisar no seu currículo. Presta atenção nesses pontos, são muito importantes, tá? Em geral, nessa ordem, tá? Ele analisa se tem dados de contato, se é muito longo, já exclui. Depois ele verifica erros de ortografia, gramática, bate o olho, já exclui. Verifica se tem objetivo, resumo de qualificação, tem, tá aderente com a vaga para a qual ele tá buscando o candidato, se não está, já exclui. Aí ele vai, por exemplo, para a experiência e para a formação, né? Profissional, de uma maneira geral, né? Cursos de graduação, pós e etc. Então aí ele vai ler, ele seleciona alguns, digamos que tenha 700. Ele seleciona, sei lá, 35, 50, imprime, muitas vezes, e aí vai circulando palavras-chave, tá? Sobre palavras-chave, a gente já tem um conteúdo sobre isso, mas qualquer coisa a gente grava um novo vídeo sobre isso, beleza? Então esses são os pontos que você não pode errar no seu currículo. Presta muita atenção, senão você pode estar queimando a sua chance de ser chamado para uma entrevista, beleza? Se você gostou desse conteúdo, clica aqui em curtir, se você também tem alguma dúvida sobre elaboração de currículo, entrevista, empregabilidade, você se mostrar no mercado de trabalho, criar um perfil no LinkedIn e etc. Dentro da área biomédica, deixa aqui a sua dúvida, escreve aqui para mim para que a gente possa preparar novos materiais para você, tá bom? E compartilha esse vídeo com todos os seus amigos da área biomédica. Obrigado, um abraço e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau!